O tempo dessa radicalização do trote é o momento que a gente está vivendo ainda ou já está dando uma nova fase? Olha, eu acho que de 2005 para agora houve, vamos dizer, um trabalho de humanização do estudante da Universidade de Ouro Preto. Por que aconteceu esse trabalho de humanização? Porque as coisas estavam chegando no nível, vamos dizer, de colocar em xeque a questão civilizatória também. As coisas estavam partindo por um absurdo, porque, lógico que o estudante que mora numa república, ele exagera, por exemplo, em relação ao som, que é ainda o grande perturbador do som dos ouropretanos. E os estudantes faziam muita ruaça nas ruas. Isso gerou, vamos dizer, uma reação, principalmente da promotoria, do promotor de patrimônio. E isso foi levado também ao Ministério Público, à Prefeitura, à direção da universidade, porque era denunciar também abusos em calor, trotes, exclusão também de moradores de algumas repúblicas por não aceitarem isso. Então, isso gerou, vamos dizer, um clima de guerra também. E esse clima de guerra, a universidade, eu acho, foi muito sutil, porque ela chamou os alunos para dialogar, para tentar mostrar uns outros caminhos, que até então, vamos dizer, passavam despercebidos. Isso ao longo, por exemplo, de 93, 94, houve um chamado NUDEME, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Moradia Universitária. Porque os estudantes não estavam entendendo, vamos dizer, o seu papel dentro desse patrimônio histórico, dentro desse arcabouço, vamos dizer, cultural, desse caldo cultural. Os estudantes não estavam entendendo que ele estava num lugar diferenciado, num lugar especial, que não poderia cometer, vamos dizer, certos deslizes, porque ele estava colocando em xeque a própria imagem da cidade. Então, houve vários episódios que fizeram com que a universidade, através da sua pró-reitoria de assuntos acadêmicos, fizesse um trabalho grande para, nesse caso agora, de se defender em relação às acusações e às denúncias que vieram até, vieram a público, a imprensa trabalhou muito essas denúncias, e foi desenvolvendo um trabalho grande na produção de um dossiê das repúblicas, nesse caso das repúblicas da universidade, através da REFOP, que é uma associação de repúblicas federais, repúblicas públicas de ouro preto, e um trabalho grande de defesa em relação às denúncias. E nesse trabalho que eles fizeram, de resgatar a história das repúblicas, através desse dossiê que foi encaminhado ao Ministério Público, que o Ministério Público estava em vias de fazer uma série de medidas que dificultaria muito a vida do estudante em repúblicas, principalmente na questão da autonomia, o controle da universidade em relação aos estudantes, acabaria com a autonomia dos estudantes. Então, eles ficaram muito alertas e, vamos dizer, correram atrás, tentaram mudar a forma de trote. Hoje, por exemplo, você não pode ir com a plaquinha na rua, seja uma plaquinha grande, pequena, média. Essa era a grande visibilidade, vamos dizer, do trote estudantil, rejeitado pela sociedade e pelos poderes públicos da cidade. A questão da humilhação do calor. Isso, os estudantes vão dizer, recuaram, falaram, realmente isso é visto como algo que agride o estudante calouro. Embora eu, que também passei por tudo isso, cortaram meu cabelo, a gente foi desfilar no CAEM, no centro acadêmico, no chamado Miss Bicho, vestir de mulher, eu, pelo menos, e muitos dos que passaram, não víamos isso como humilhação e, muito menos, como uma forma de agredir o ser humano, a dignidade humana. Mas isso, para quem está de fora, era o cúmulo do absurdo. Então, teve que fazer algumas ponderações, recuar em algumas questões que causavam, vamos dizer, mais rejeição. E houve, vamos dizer, uma acomodação das ideias dos poderes públicos, das próprias associações de moradores. E um trabalho que eu acho que os resultados estão aí. Tive na última vez que eu tive na minha república, foi em 2010, e eu percebi muito, muita mudança, muita mudança em relação ao meu tempo e mudanças significativas que melhoraram, vamos dizer, a relação dos moradores entre si, dos moradores com a cidade e dos moradores das repugas dos estudantes com a própria universidade. Eu acredito que houve uma mudança significativa para melhor, embora existam também alguns excessos em relação à bebida, da bebida para o calor, por exemplo, aquele trote de seis meses, que você fica seis meses sendo testado, entre aspas, a batalha de vagas. E isso está sendo, vamos dizer, colocado em xeque. Então, os estudantes estão se readequando, mas sem perder a essência da república, que é autogestão, autonomia e aprendizagem, essa curricular. Ou seja, você poder vivenciar ali e você poder fazer parte do lugar, dando, vamos dizer, o seu melhor, sem ser mandado, sem ser cobrado em relação àquilo, porque você praticamente, quando mora em uma república, você mantém a república sem um centavo de dinheiro público. Você tem que fazer festas, você tem que fazer uma série de contatos com os ex-alunos, porque quando o teto está caindo, a madeira está podre, você tem que correr atrás porque você é responsável por aquilo. Não só a responsabilidade para com o patrimônio público, mas a responsabilidade para com a memória do lugar e para com aquilo que você passa a acreditar como sendo, vamos dizer, no meu caso, um aquariano, um republicano, alguém que faz parte de um grupo. Você passa a se sentir, vamos dizer, como parte de um grupo e como responsável por tudo aquilo que você está herdando. Eu acho que essa relação foi modificada e houve mudança significativa. Hoje, os ambientes das repúblicas são muito melhores de outras épocas, onde o ócio, a questão de você ficar vários anos na universidade sofrendo reprovações, de você nem sempre poder acompanhar o ritmo das disciplinas da melhor forma possível. Hoje, é uma conscientização muito maior do estudante, que ele precisa ser um aluno que tire... Opa, caiu. Ah não, apareceu... Ah não, entrou um recado aí. Está me ouvindo, Marco? Estou ouvindo, estou ouvindo. Apareceu uma mensagem aí no meio, me atrapalhou. Estou ouvindo. Então, hoje, vez ou outra, você vê um episódio, por exemplo, dois calouros no último ano morreram por excesso de bebida, sei lá, coma alcoólico. Agora, isso, naquela questão da... Quando você é escolhido, aí tem uma festa grande na república. Agora, isso, acho que não foi o... Vamos dizer, pelo menos um dos estudantes que morreram, eles já tinham problemas com o álcool. E naquela empolgação de ser escolhido numa república, aquela festança toda, vamos dizer, a omissão, vamos dizer, não foi bem uma omissão. Os estudantes não sabiam que o estudante estava passando mal, que ele estava virado, engoliu vômito, alguma coisa. Então, foi uma fatalidade que passou, de alguma forma, a denunciar, vamos dizer, o excesso de álcool dos moradores de repúblicas. Mas eu acho que foi uma coisa que despertou também para que é preciso ter o olhar atento em relação ao universitário que consome bebida, que consome drogas de uma forma, vamos dizer, predadora. E é um problema que não é só de ouro preto. A última pesquisa da Andifes mostrou que em todos os universitários o consumo de álcool é excessivo, há a entrada de novas drogas e os estudantes, de alguma forma, estão entrando nessa onda, não há coisa só de ouro preto. Só que, no caso de ouro preto, as coisas são muito mais visíveis do que em outros locais. Quando acontece uma tragédia como essa, ou num trote, ou numa escolha, ou numa festa, nem sempre o que acontece em outros universitários é divulgado. No caso de ouro preto, como esse sistema já tem uma imagem associada aos desregramentos, a uma imagem já construída de que repulga o estudante não estuda, que o estudante só bebe, que o estudante só quer fazer gandaia. Há essa imagem que, quando acontece uma coisa, imediatamente a imprensa cai em cima. Olha, tem algo errado, tem algo que está acontecendo. Mas é algo que, em qualquer universidade do mundo, você tem estudantes que suicidam, ouro preto, isso eu acho que é um nível zero. Nunca ouvi falar em suicídio de estudante. No Japão, muitos suicídios. Inclusive, quando a gente começou o projeto, a gente fez um debate com o professor Michel Thiolan, que vivenciou todo aquele clima de 68 em Paris. E ele falou o seguinte, olha, aqui em Ouro Preto, os estudantes vivem uma situação psicológica muito satisfatória, porque as festas, essa aproximação entre as pessoas, você sente contemplado como um irmão, como um afim. Você não sente distante do seu seio familiar, mas porque você é abrigado, você, vamos dizer, te levam para um ambiente onde você é recebido. Embora, no momento da batalha, no início, você é muito sacrificado, porque você passa a vivenciar coisas que você não estava acostumado. Você sai do conforto familiar e passa a vivenciar uma outra realidade, onde também há uma série de regras e também há uma série de, vamos dizer, imposições que, naturalmente, os mais velhos tratam para com os mais novos, mas isso é natural em qualquer universidade do mundo. Lógico que Ouro Preto chama-se muita atenção para as muitas festas, mas não é festa todo dia em cada república. Há uma outra... É, tem muita república. Então, festa tem todo dia. Não significa que naquela república tem festa todo dia. Infelizmente, associa-se uma coisa que acontece numa república em outra a todas. Há um diferencial. Nenhuma república é igual a outra. Tem repúblicas que aceitam, vamos dizer, certos desregramentos dos estudantes com muito mais, vamos dizer, com muito mais cuidado em relação às outras. E mudou-se muito também, eu acho que é um ganho que a gente teve nos últimos 20 anos, foi a questão de se quebrar aquela imposição de que na república X pode-se morar só apenas estudantes de engenharia, na república Y só estudante de farmácia. Havia uma limitação. Hoje, as repúblicas aceitam estudantes de qualquer curso, de qualquer filiação partidária, filiação origem geográfica. Hoje é uma liberdade muito grande. E as diferenças, lógico, quando você coloca pessoas altamente diferenciadas, lógico que as dificuldades serão muito maiores. Lógico que os conflitos também no mesmo sentido. Mas hoje é uma abertura para novos cursos, uma abertura para estudantes, sem muitas imposições, sem muitos trotes, sem muitos acréscimos em relação ao nível econômico. Eu acho que as repúblicas hoje estão vivenciando um momento onde padronizou-se a questão do tipo de estudante, aliás, do tipo de estudante de ouro preto. Aquele estudante que não pode pagar para estudar com muitos recursos, o estudante que vem do interior, vem do interior de São Paulo, Minas, vem de outros lugares, sem uma bagagem cultural. E o ouro preto está muito mais aberto, as repúblicas estão muito mais abertas para esse perfil de estudante. De nível econômico desprevilegiado, de outras origens, e que chegam na universidade sem, vamos dizer, um convívio cultural, vamos dizer, significativo. Acho que mudou-se essa relação. E sou muito, vamos dizer, embora eu sou suspeito para falar que eu sempre defendo as repúblicas, seja em situação que for. Mas eu acredito, voltando lá, convivendo pela internet com o que está acontecendo em ouro preto no momento, vendo também o que acontece na universidade, eu posso falar com 100% de razão. As coisas estão muito melhores. Uma outra coisa, vê se o câmera quer parar aí, meu tio. Eu vou parar, cinco minutos só. Vai. Vai. Vai.